Só mostrei, só mostrei, o que vai ter? Vai, 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 vai ter merda de lugar Facista é você, ó Facista é você Ela pode andar com esse táctu de vez? Ô, isso é arma branca, policial Ô, policial, ela pode andar com esse táctu de vez? Isso é arma branca, policial Mas ela pode andar com isso? Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso? O policial O policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso, o que vocês fariam com ele? Eles só fazem merda lá Bota esse táctu, senhor Bota esse táctu aí Bota esse táctu aí Bota esse táctu aí, senhor, por favor, vamos pra lá Bota esse táctu aí, senhor, por favor Vem cá que eu envio no seu, mano Eu não sou otário Eu não sou otário Eu não sou otário A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL